Nesse vídeo, eu vou te mostrar como fazer uma textura geométrica usando argamassa. Uma decoração simples, mas que vai te ajudar a renovar um cantinho aí da sua casa. Então bora pro vídeo! Aqui eu tô usando a argamassa AC1. Ela tem que estar nesse ponto aqui, tá bom? A minha parede tá no reboco bruto. E pra criar as fórmulas geométricas, eu vou usar uma fita crepe de 2cm de largura. E nessa parte aqui não tem erro, é só usar sua criatividade. Agora com a desempenadeira de aço, a gente vai deixar uma camada bem fina de argamassa. Aplique com cuidado pra não arrancar as fitas, tá bom? Logo após, vamos usar um rolo pra textura. E esse modelo de rolo aqui, deixa uma textura bem delicada. Passe até que a sua textura fique uniforme. Depois disso, retire as fitas. Depois disso, retire as fitas. Agora que os desenhos estão revelados, vamos deixar secar por completo. Pra pintura, eu vou usar uma tinta acrílica cinza. Usa um rolo de lã alta pra alcançar todos os cantinhos da textura. E assim eu aplico uma demo apenas de tinta. Depois que secar a nossa tinta, vamos impermeabilizar e dar brilho usando a Smart Resina. E com apenas uma demão, esse é o resultado. Então é isso gente, espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Fique com Deus e até amanhã com mais um vídeo de dicas pra você. Valeu!